Os frades da província agostiniana do Brasil realizam o capítulo intermédio em São Paulo. Os detalhes com Diana Stanícia. A província agostiniana do Brasil, a cada dois anos, realiza reunião com os frades, chamada de capítulo. Essa semana, estão reunidos em uma chácara em parelheiros na capital paulista para o capítulo intermédio. É um momento de unidade, é um momento de encontro, é um momento também como igreja, nós estarmos reunidos, um momento para nós olharmos para dentro da nossa província, retomarmos a nossa caminhada. Um momento bonito e necessário para a nossa província, que a igreja, obviamente, também recomenda que nós, a cada dois anos, tenhamos o capítulo provincial. Nesse capítulo, nós estamos com a presença de 42 capitulares, 42 frades que participam de nossa província e, assim, estamos repensando, reavaliando e replanejando toda a nossa caminhada enquanto Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil. O capítulo, ele é um organismo, a gente pode falar dessa forma, que está acima, até mesmo, do governo provincial. Então, nas congregações e nas ordens, né, existe esse mecanismo que nós chamamos de capítulo, que geralmente ocorrem de dois em dois anos, um capítulo intermédio, que é o que está acontecendo na nossa província agora, e um capítulo ordinário, onde se discute de forma mais ampla algumas questões da província. No capítulo intermédio, os frades discutem e avaliam os trabalhos que têm sido feitos pela província. As discussões, geralmente, existe um plenário, né, onde o governo provincial apresenta todo o trabalho que foi feito nos últimos dois anos, depois é aberto para que possam surgir perguntas, questionamentos, né, é um momento muito fraterno, onde os irmãos também podem avaliar toda a caminhada da província, e aí, depois, nós somos divididos em pequenos grupos, e aí, nesses pequenos grupos, nós também fazemos uma avaliação da caminhada de cada irmão, mas também dos nossos movimentos, das paróquias, né, dos colégios. Também projetar, né, projetar o nosso trabalho para os próximos anos, nesses próximos dois anos, até o capítulo, até o próximo capítulo. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.